A Tempestade Passou Alguns pensaram até que eu havia morrido A Tempestade Passou O Sol Voltou a Brilhar Sinto Vontade Outra Vez de Te Amar A Vida Nos Traz Embalado em Papel de Presente A Alegria do Amor O Amor Quase Sempre Nos Traz Disfarçada em Ciúme A Tristeza Da Dor Sonho Acordado Quem Quer Ser Mais Um Sofredor Chora Sofrendo A Sóis A Saudade De Alguém Longe Do Seu Coração Perto Da Ingratidão Quando A Chuva Passar Novamente O Sol Irá Brilhar Longe Do Seu Coração Perto Da Ingratidão Quando A Chuva Passar Novamente O Sol Irá Brilhar A Tempestade Passou Do Nosso Amor Do Nosso Amor Só Respor A Tempestade A Tempestade Passou O Sol Voltou A Brilhar Sinto Vontade Outra Vez De Te Amar A Vida Nos Traz Embalado em Papel de Presente O Amor O Amor Quase Sempre Nos Traz Disfarçada em Ciúme A Tristeza Da Dor Sonho Acordado Sonho Acordado Quem Quer Ser Mais Um Sofredor A Tempestade De Alguém A Tempestade A Tempestade Sonho Acordadoской Sonho Acordado Sonho Acordado Perto da ingratidão, quando a chuva passar, novamente o sol irá brilhar. Longe do seu coração, perto da ingratidão, quando a chuva passar, novamente o sol irá brilhar.